Bom dia, 18 de outubro, ele não faz a mínima ideia. Gente, eu tô muito nervosa, sério, porque... Bem-vindos ao nosso sótão, mas por novidade eu vou falar pra vocês, gente. Então como vocês podem ver, eu tô aqui com a minha companheira e eu estou fazendo a minha mala pra ir para Brasil. Se você me acompanha lá no Instagram já, você já viu que eu postei isso, então se você não me acompanha ainda no Insta, pausa o vídeo agora e segue lá, porque você fica sabendo de tudo que tá acontecendo na minha vida em tempo real. Submarino Viagens está me mandando pro Brasil pra um projeto incrível. Eu já saio nesse sábado, se você entrar na ponta da minha língua, eu queria tanto, 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 tanto falar pra vocês. Eu tô indo com mais vários youtubers que eu tenho certeza absoluta que você conhece. Vai ser um bate-volta no Brasil, vai ser bem rapidinho, mas eu tô muito feliz. Então agradeço muito o Submarino Viagens por estar me levando, por ter me abraçado aí nesse projeto que vai ser mara. Não deixa de conferir eles também lá no Insta, no site deles, porque eles são sempre com promoções muito maravilhosas. E agora eu estou num dilema aqui, porque a pessoa acabou de chegar aqui, comprou um monte de robô de frio. E agora eu estou indo pro Brasil, e me falaram que já tá bem quente aí. Então eu estou aqui com a minha mala, com todas as roupas de verão maras que eu tenho. Olha só. Essas são as minhas roupas de verão. Aê! Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô sem roupa de verão. As lojas aqui já não vendem mais roupa de verão, porque estamos no inverno, não é mesmo? Vou ter que cortar umas manguinhas aqui pra ver. Mas não tava tudo certo, vocês vão acompanhar tudo isso comigo, vocês vão nessa viagem comigo. E é. Enquanto eu penso no dilema aí da mala, pra arrumar a mala, tem outro dilema pra conversar com vocês. Então, bem-vindos ao meu quarto. Eu tô muito feliz que vocês gostaram do outro vídeo que eu fiz, que foi lá na cozinha, que foi a cozinha Pinterest, né? Que eu mostrei pra vocês algumas dicas de decoração, de como a gente pode transformar a cozinha. E na verdade vocês me ajudaram, né? Vocês foram lá passear comigo, vocês foram fazer compras comigo. Chegou a hora de a gente reformar o quarto também. Eu ia mostrar o quarto prontinho, já no tour, tá decoradinho. Mas vocês gostaram tanto do último vídeo, de ver a transformação, né? Como coisinhas tão baratinhas podem transformar o ambiente. Que eu vou falar assim, quer saber? Vou mostrar o quarto então. Vou mostrar como ele tá, bem simples, do jeito que a gente pegou ele aqui. E pegar vocês pra me ajudarem de novo lá na loja pra gente comprar. E fazer uma decoraçãozinha bem baratinha, tipo, bem básica. Mas vendo como gastando pouco, a gente pode transformar um quarto. Bom, então, este é o quarto agora. Olha, como vocês podem ver, é como se fosse um sótão. Eu adoro essa janelinha, olha que fofa que elas são. E ela fecha de noite, mas... Digamos que eu não alcanço. Então, são duas janelinhas. Como vocês podem ver, tá um dia bem cinza, né? Essa daqui é a visão geral do quarto. Então aqui tem um armário. Aqui tem mais umas gavetinhas. Ali é o banheiro, mas eu mostro depois quando tiver o tour. E olha, essa parede que tá vazia, né? A gente tem que colocar alguma coisinha ali. Deixa eu mostrar a visão da cama pra lá. Então essa é a visão que tem ali. Não tem parede, tá vendo? Eu gosto muito disso. Olha, o teto é bem alto. Então eu gosto muito disso aqui. Você pode ir e ver as pessoas ali embaixo. Mas eu ainda não vou mostrar essa parte ainda. Vai ser no tour. Vocês tem que assistir. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito pra você ver. Então, opa. Sem muito spoiler. Então este aqui é o quarto. Vamos mudar ele. Vamos ver como que vai ficar. O antes e o depois com a ajuda de vocês. Só com umas coisas de cama mesmo. Só comprando uns travesseiros. Fazendo um joguinho de cama. E alguma coisinha. Pra aquela parede não ficar tão branquinha, né? Bom, galera. Cheguei aqui na Primark, então. Olha só. Eu queria muito essas almofadinhas, sabe? Pra colocar. E vocês já sabem qual que é a minha cor, né? Cinza. Branco. E eu queria achar rosa. Ah, tem rosinha aqui. E olha que fofo. Isso daqui. Aí eu posso pegar ele e colocar, tipo, atrás da cama. Então tem esse. Ah, tem o dourado. Vou querer o dourado. Aí eu não sei qual cor de cobertinha que eu pego pra colocar na cama. Olha, essas são as opções. Ai, que fofo esse unicórnio. Que bonitinho. Será que ele é assim? Ah, que gracinha. Gente, sério. Eu tenho muito gosto infantil porque eu adoro essas coisinhas. Olha só. Custa 4 libras. E, gente, é muito fofo. E é tamanho queen. Tamanho de casal. Ó, gente. Esse daqui é o que eu peguei. Nossa, mas cadê o 15? Ela é pra aguentar neve. Então ela é bem quentinha. Então eu peguei algumas coisinhas. Agora vamos voltar pra casa pra gente decorar. E vamos ver como que vai ficar só com essas decoraçõezinhas que a gente comprou. Gente, a gente acabou de encontrar uma inscrita aqui em Preston. Já é a segunda que a gente encontra aqui. Então eu fico super feliz quando encontro vocês aqui. Se você morar aqui na região de Preston e ver uma louca cutre-pé, podem parar que a gente vai pra falar com vocês, tá? Bom, enfim, então a gente tá voltando agora pra casa, ó. Tem ninguém quase na rua agora. Todas as lojas fecham às 6, então às 6 a cidade morre. É isso. Falou, amor. Você não falou ainda. Então a gente é... Vamos pegar, fazer isso aí, né? Pegar, decorar a casinha, né? A gente tá animado, né? Com as decorações. Tipo, é legal ver como que coisinhas baratas já mudam tanto, né? É. É tipo, barato não quer dizer que é ruim. É só você procurar bem. Então a gente achou muita coisa boa, maravilhosa lá. Estamos de volta aqui com as nossas almofadinhas. Gente, olha que amor essa almofadinha de coração. Então vamos lá pras comprinhas. Como vocês podem perceber, eu basicamente comprei muitas almofadas. Comprei aquele jogo pra colocar aqui embaixo. E ele é muito quentinho, ele é muito macio. Então basicamente eu comprei decoração pra cama. Quando você tá com o edredom branco, você pode brincar muito com a decoração do seu quarto. Então você pode sempre estar mudando e parece que você mudou o seu quarto inteiro. Comprei aquelas luzinhas que eu mostrei pra vocês. Ó, já tirei ela da caixa. Então vamos lá, mas... Tá tão fofinho isso que eu só queria ficar um pouquinho aqui. Mas tá, vamos lá arrumar aqui. Eu tô curiosa pra ver como que eu podia deixar o quarto. Então vamos começar com os nossos travesseirinhos mega fofos. E esse daqui é aquele que eu mostrei na loja pra vocês, sabe? Olha só como ele é bem grossão. Olha, ele é muito fofinho. E essa parte legal, a gente pode brincar e ver quais cores a gente quer na frente, quais a gente quer atrás. E olha, eu não sou designer de interiores. Se você tiver dicas de como organizar as almofadas, deixa aí nos comentários que aí eu mudo, tá? Então cadê a outra branca? Aqui. Ai, consegui. E aí eu comprei essas daqui, olha. Que eu achei tão fofinha, que elas são bem assim, cabelinhos assim, achei bem fofa. Ficou meio estranho, né? Vamos deixar ele certinho. Ou que tal se fosse só um assim? Então agora vamos colocar essa parte aqui de baixo. Vamos ver como ele fica assim. Bom, então agora eu vou colar as nossas luzinhas aqui. Eu quero fazer como se fosse uma capiceira, sabe? Porque a cama não tem uma capiceira. Aí eu vou deixar ele aqui assim, penduradinho aqui. Vamos ver como vai ficar. Se vai preencher um pouquinho esse espaço branco da parede, né? Então, bora colar. Achei fofo. O que vocês acharam? Eu acho que assim já dá um tchan, porque antes tava super assim, vazia a parede. Aí a gente coloca esse, coloca o quadrinho. Achei que fica fofo. E esse quadrinho é bem especial, porque é de um dos lugares mais especiais que eu e Davi já fomos. É um dos lugares mais mágicos. Se você ainda não viu, tem vídeo aqui no canal da minha reação. E é do Davi também vendo a Torre Efeu pela primeira vez. Foi assim, um sonho realizado. E vocês estavam comigo. Eu levei vocês junto comigo. Tava de olhos fechados. A gente abriu, a gente viu a torre. Então é uma cena que eu nunca esqueço. É um lugar muito mágico pra mim. Então tinha que estar aqui com a gente. Tá reto ou não? Tcharam! Vamos fazer o antes e depois pra vocês verem como ficou. Só colocando umas almofadinhas. E decorando só essa parte de como que o quarto já dá uma vida. Já fica em estilo Pinterest. Então vamos ver o antes e depois. Bom, então, este é o quarto. Agora. Então é isso, gente. Este é o resultado final do nosso quarto. Obrigada por terem me ajudado de novo a escolher as nossas decoraçõezinhas. Então eu acho que o único jeito agora é deixar ele mais fofinho ainda. Com vontade, assim, de só te tacar na cama e ficar aqui o dia inteiro assistindo o Netflix. Ou os nossos vídeos, né? Se inscreve aí no canal. Aí você pode cair na sua cama aí de boa assistindo os nossos vídeos. É deixando ele assim. Gente, tem coisa mais gostosa do que você só colocar. Seu pijamão. Ai, a melhor hora do dia. Então, gente. Muito obrigada por terem me ajudado aqui a fazer essa mini reforminha do nosso quarto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clicando aqui embaixo. Assim você vai fazer parte da nossa família. Não vai perder nenhum vídeo. E agora, já que estamos assim com o pijaminha pronto, o que que falta? Comer, que eu tô com fome. Então bora lá. Ok. Eu nem preciso apresentar a cozinha pra vocês, né? Porque vocês me ajudaram a decorar ela no último vídeo. Se ainda não assistiu, é só clicar aqui. E então, que eu precisava de majurinha. Tem vídeos de bolachinha. Deixa eu ver se a Davi não tá escutando. Calma aí. E amor, eu sei que você assiste os vídeos. Então, se você estiver assistindo o vídeo, Que provavelmente você vai estar. Porque sempre que eu termino de editar, você quer ser o primeiro a assistir meus vídeos. Pausa agora. E sai do vídeo. Porque agora você não pode mais escutar. Adeus. Agora que ele saiu. Podemos aqui ter a nossa conversinha. Por que o chocolate é tão bom? Eu comeria isso aqui sozinha. De boa. Só mais uma. O que eu tinha pra falar pra vocês é que o aniversário do Davi já é sexta-feira. É dia 20 de outubro o aniversário dele. E eu tô querendo planejar alguma coisa pra ele surpresa. Vocês sabem que todo ano eu planejo alguma coisa pra ele. Ano passado eu fiz um piquenique surpresa pra ele na praia. E eu tenho esse vlog aqui no canal. Clica aqui que eu vou deixar o card pra você poder assistir esse dia. Foi muito especial. Mas eu não sei no que fazer. Eu tô perdida. Porque eu não conheço quase nada aqui. Então eu preciso de ideias criativas do que eu posso fazer pra ele de aniversário. Eu queria muito levar ele pra viajar pra algum lugar. Porque aqui na Europa é muito barato. Às vezes você encontra passagem por tipo 10 euros pra outro país. Então eu tô tentando ver se eu encontro alguma oferta, alguma coisa legal pra poder levar pra viajar. E aí sexta-feira vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas então é isso, gente. Olha, muito obrigada por terem mais uma vez me ajudado a decorar. Obrigada por estarem aqui com a gente no canal. Não esqueça de se inscrever. Dá joinha no vídeo. Beijão pra você. Não esqueça de recomendar o canal pros seus amigos. Fala, olha, assiste o canal dela. Tem 5 vídeos por semana. Ou seja, todo dia você já sabe que tem alguma coisa pra assistir, ok? E é isso. A gente se vê amanhã aqui no canal. E é isso. Vamos lá que eu estou com sono. Tchau, galera. Agora eu fui mesmo. Eu só tava ali, mas agora eu fui. Tchau. Bom dia. Agora é 8 da manhã. Não. 8 e meia da manhã. 18 de outubro. E eu tô indo levar o Davi numa viagem surpresa. Ele não faz a mínima ideia pra onde a gente tá indo. Gente, eu tô muito nervosa, sério. Porque ele não faz a mínima ideia de onde que é. E a gente tá indo pegar o trem agora. E vai ser muito incrível essa aventura. E vocês vão com a gente. Então, bora lá. Senão a gente vai chegar atrasada e depois falar mais com vocês. Vamos lá. Tchau.